Alô moçada, aqui é o Antony, da dupla Antony e Gabriel, ó, que é o seguinte, toda primeira terça do mês tem churrasco na casa do Matheus Cutri, moçada, ó, muito churrasco, muita música boa, tem Antony e Gabriel também, muita cachaça, e é isso que importa, né? Bom demais, e quando eu estiver aí na região, chama eu pra esse churrasco aí que eu vou também, hein? Essa eu não perco por nada. Valeu moçada, um forte abraço pra vocês aí, ó, e divirtam-se.